Todo mundo já teve uma música que ficou na sua cabeça Seja alguma música do momento Ou uma música que seu irmãozinho, primo, qualquer outra criança que você convive Não para de escutar aquela música E você fica implorando para que ele pare de cantar aquela música Porque você não aguenta mais Eu já tive várias músicas que ficaram na minha cabeça Mas antes de eu apagar todos os meus vídeos antigos Eu já tinha falado de uma música em específico Quem viu sabe do que eu tô falando E quem não viu eu vou explicar Eu tava de boas A minha irmã tava assistindo Pra quem não sabe qual era o DVD específico que ela tava escutando Tava escutando vários Só que naquele momento ela tava escutando os grandes sucessos E curiosidade Eu tinha esse DVD quando eu era pequena Tentem adivinhar qual música que ficou na minha cabeça Essa música ficou na minha cabeça por bastante tempo E sabe qual foi a minha pior decisão? Ter pesquisado como tirar uma música da cabeça E ir lá e escutar a música toda Eu não sei se vocês já fizeram isso e isso deu certo Mas comigo não deu certo não E foi por causa disso que eu descobri que essa música é originalmente do Palhaço Boso Ok, tô falando coisa que não tem nada a ver com o foco do vídeo Quer dizer, tem um pouco a ver Mas o foco desse vídeo vai ser Puff Porque Puff é tech, Puff é pop, Puff é tudo Essa foi a primeira música do Banda Puff Que ficou na minha cabeça E ficou na minha cabeça quando eu estava assistindo o Hi Hi pro filme 1 E se vocês me perguntarem qual era o episódio Era o episódio A Vovó Essa música ficou na minha cabeça Só que eu não sabia o nome dela E eu fiquei por bastante tempo pesquisando o nome da música Indo no canal da Banda Puff Procurando Procurando, procurando, procurando Até que eu achei Escutei Gostei bastante Como o resultado Ficou na minha cabeça Infelizmente eu não posso botar essa música no YouTube Porque senão A Sony Music vai bloquear Essa música Eu descobri quando eu estava pesquisando as músicas da banda Eu gostei bastante da música Eu adoro aquele Essa música Ela está Por algum motivo Ela está no No álbum de rap O filme no Reino Unido Que tem algumas faixas adicionais Como Casem, mas casem, futerita, bi Sui, sui E Puff, no rule Eu não entendo porque que essa música está Aí no No álbum Sendo que Essa música Nunca foi tocada na série Se bem que o álbum Foi muito uma Músicas que nunca foram Tocadas na série Como Sunrise Pelo fato de ser De Abertura de um anime Chamada Se degando a fosse E também a música Tem os Jovem Titãs Eles botaram isso Pelo fato da banda Cantar a música Dizendo que